Bom dia, apreciados estudantes. Esta é a primeira aula de gravura, sétima oferta do curso de Artes Visuais, modalidade EAD. E neste primeiro encontro, que será muito breve, e trataremos de forma geral daqueles pontos mais importantes do programa. Então, nós montamos o programa com base em um teórico inglês chamado Paul Cowell, que fez uma visitação à gravura, enquanto técnica, tanto antiga quanto contemporânea. E o importante que destaca este autor, nos seus comentários, nos seus livros, nas suas aulas magistrais, gravadas em vídeo, é sobre como a gravura funciona como se fosse uma sobreposição de camadas, com técnicas obsoletas, técnicas antigas que são revigoradas, e tecnologias de ponta, como computador, etc. Essa ideia seria que existe margem para trabalhar com todas essas técnicas, combinadas entre elas próprias e também por separado. Então, esse é o âmago do nosso programa neste semestre. Então, o programa, propriamente dito, ele está dividido em três blocos, sendo que o primeiro está dedicado à monotipia, enquanto técnica híbrida, que combina desenho com gravura, com pintura. Ou seja, uma técnica para a qual vocês já têm uma preparação mesmo sensável. É uma técnica simples, que pode ser feita em casa, e o interessante é que em cada aula há um desdobramento da monotipia. Quando a gente fala da técnica, em geral, monotipia, é como se fosse um grande guarda-chuva que serve a inúmeros desdobramentos da monotipia enquanto técnica. Então, nós trabalharemos neste bloco a monotipia aditiva, a monotipia subtrativa, trabalharemos com tintas de base oleosa, trabalharemos com tintas à base d'água, trabalharemos com lixa e lápis aquarelável, trabalharemos também com monotipia sobre matriz de gelatina. Parece muita coisa, mas nem tanto. Aqui o importante é que vocês interiorizem que parte do trabalho vai ser feito pelas demonstrações das aulas gravadas por mim e os monitores da disciplina e no polo com o tutor presencial. Parte dos trabalhos, aqueles que exigem, por exemplo, monotipia de gelatina, você fará em casa da mesma forma que monotipia com papel de lixa, etc. Na realidade, você vai trabalhar tanto no polo, nos encontros presenciais, quanto em casa, produzindo mais. Uma outra coisa, com relação a este primeiro bloco que seria o introdutório. Quando a gente fala de fazer um trabalho, um exercício X, não é fazer uma obra única no sentido de pintura, no sentido de fotografia. É de fazer, basicamente, uma série de trabalhos. Por quê? Porque quando você entende uma matriz, resta a tinta nela e se você retrabalhar, você consegue criar versões desse exercício primeiro que você fez. Se vocês interiorizarem que o importante é fazer séries de trabalhos, isso possibilitará que ao final da jornada vocês consigam selecionar aqueles que são mais interessantes para digitalizar e postar na aba das imagens trabalhadas e, posteriormente, inclusive, no portfólio final. Bom, o segundo bloco é o que trata da gravura em relevo. Em geral, costuma ser o bloco temático que mais tempo a gente dedica nas aulas do curso presencial da UFES. Mas, por problemas de tempo e por problemas também de simplificar a vida, de ajudar com dicas com relação à forma de trabalhar a arte e educação nas escolas, nós sugerimos, basicamente, ou demonstraremos, inclusive, nas videoaulas, duas possibilidades técnicas. Uma, a gravura sobre cera ou parafina e outra, a gravura sobre pedra sabão. Agora, isto não exclui a possibilidade de vocês trabalharem com madeira, trabalharem com papel capa, papel paraná, ou trabalharem com outros materiais. Aqui, o peço ajuda dos tutores presenciais, no sentido de que aquela técnica que vocês conheçam melhor durante as suas aulas na UFES, seja a que vocês se incentivem e que a gente estabeleça um vínculo via fórum dos professores, fórum dos tutores, para poder visitar melhor. Certo? Então, da mesma forma que na monotipia, no caso da gravura em relevo, começaremos com exercícios básicos em preto e branco, a seguir, passaremos a exercícios coloridos com sobreposição e justaposição de gravuras. Também, a iluminação da gravura, que seria um outro aspecto importante, a gente já terá visto na monotipia e essa serve para todos os blocos seguintes. Finalizado o segundo bloco, existe um terceiro chamado outras técnicas que a gente deixou em aberto e deixou em aberto propositalmente. Colocamos nas videoaulas demonstrações de apenas duas dessas técnicas. Uma seria o clichê vert, que é uma técnica muito alicerçada ou embaçada na fotografia, que a gente faria uma releitura, e a técnica da gravura em ocorrelevo. E chamamos de gravura em ocorrelevo para diferenciá-la da gravura em metal, porque nós não trabalharemos com metal, trabalharemos apenas com plásticos ou com caixas de leite tetrapaca. Então, vão ser exercícios muito simples, tanto uma como a outra. O interessante, no caso do clichê vert, é que uma técnica muito alicerçada na fotografia, é que vocês poderão trabalhar utilizando o computador, ou digitalizando imagens, e mandando-as imprimir numa gráfica. Ou seja, você não sujará, os seus alunos não sujarão a mão com tinta, você apenas manipulará a imagem obtida manualmente ou inclusive digitalmente, e será impressa por outra pessoa, por outra equipe, etc. Ou seja, que também condiz com os princípios da gravura. A gravura nunca foi um trabalho de uma única pessoa, de um único artista. Desde os primórdios, sempre houve equipes. Teve quem criava a imagem, teve quem entalhava a imagem, teve quem reproduzia a imagem. Então, na realidade, a gente fará um périplo ao longo do curso de técnicas básicas, técnicas tradicionais, com técnicas mais contemporâneas. No caso do Ocorrelevo, que seria quem fecharia a última demonstração para fechar o semestre, é que a gente está querendo enfatizar na utilização de materiais que sejam pouco poluentes ou pouco tóxicos, tanto para com o indivíduo, quanto com o ecossistema. Então, seriam formas, vamos dizer, alternativas, com um pensamento ecológico em função da preservação do meio ambiente no qual nós nos inserimos. Eu acho que isso vai criar um leque bem abrangente com relação à gravura. Bom, neste ponto, ou seja, neste último bloco, intitulado Outras Técnicas, eu peço, mais uma vez, a parceria forte com os tutores presenciais no sentido de que aquela técnica que eles se identifiquem mais seja a que vocês trabalham. O que eu estou querendo dizer? Como são duas técnicas em muito pouco tempo, vocês apenas utilizarão uma ou sugerirão uma para os seus estudantes, podem até votar qual que vocês vão querer trabalhar e pode ser, então, que um polo, por exemplo, em Itapemirim, trabalhe só com clichê ver e um polo, por exemplo, em Piuma, só trabalhe com oco-relevo. Isso aqui dependeria da experiência prática da pessoa que está como tutor presencial e, inclusive, do interesse dos estudantes. De qualquer forma, vocês terão a apostila, terão também as videoaulas e terão as apresentações em PowerPoint. Agora, coloquei um ponto importante, as apostilas. O livro fascículo sobre gravura, ele foi revisto, foi ampliado, foi rediagramado e não tenho certeza de quando que estará disponibilizado para vocês para fazerem download. o mais interessante com relação à versão anterior do livro, feita em 2011, é que este foi enriquecido com textos, com outras substituições de imagens dos estudantes da UFES e o mais interessante é que um texto em PDF interativo, ou seja, existem imagens que vocês podem ampliar para poder estudá-las melhor. A outra coisa com relação ao curso é que nós nos debruzamos na internet à procura de material audiovisual que poderia enriquecer o curso. Então, existe a videoaula, pronta, existem as apresentações em PowerPoint que basicamente indicam o passo a passo de como se fazem as coisas, para quem tenha dúvidas, está tudo muito bem, com legendas inclusive, e existem os vídeos que a gente baixou das mais diversas fontes. Agora, atenção, com relação aos vídeos, a maioria está em outras línguas, e inclusive a grande maioria está até sem legendas. Então, eu peço que vocês com carinho assistam às imagens, porque o que interessa é o processo que é descrito, que é narrado pela imagem em movimento, e que vocês contrastem esse processo, que você vai ver que um artista faz de um jeito, outro faz de um outro jeito, mas comparem isso com o que foi colocado na apresentação em PowerPoint. E a partir daí, vocês vão fazer as suas próprias experiências. Está certo? Então, o interessante é que assistam aos vídeos. E aos tutores pediriam, encarecidamente, que assistam aos vídeos mais uma vez antes do que os estudantes no encontro presencial. Agora, a outra coisa interessante com relação ao curso é que, além da bibliografia básica que temos disponibilizado no curso, nós estaremos disponibilizando catálogos e livros em PDF, também para um acréscimo daquela pessoa que esteja interessada em um dos blocos específicos a ser estudados no programa, possa aprofundar. Atenção, a maioria destes livros estão em português, mas existem ainda outros que, infelizmente, não foram traduzidos e aparecem na língua original. e o que interessa no caso seria que vocês vejam as imagens mais uma vez. Então, se eu pudesse tentar resumir a nossa terceira oferta da disciplina gravura modalidade EAD, eu poderia dizer que desta vez organizamos muito melhor o conteúdo das aulas, tanto no que diz respeito às apresentações em PowerPoint, a gravação das videoaulas que vai facilitar o estudo por parte de vocês e que vocês assistam aos vídeos e que vocês usem todos estes meios, contrastem entre eles e cheguem a uma conclusão própria. No que diz respeito às formas da avaliação, todo o exercício feito tanto presencialmente como aquelas tarefas de casa que o tutor presencial vai passar para vocês fazerem em casa, elas serão digitalizadas e vocês postarão na aba, apresentarão no fórum. Agora, eu acho que o mais importante da disciplina é que não haverá prova final, a maioria dos trabalhos serão postados e vocês terão que enviar via malote para o SEAD o portfólio final com todos os trabalhos. Agora, se vocês se estiverem interessados em saber como se prepara um portfólio de artes visuais, basta entrar no Google e colocar essa mesma palavra, como fazer um portfólio para artes visuais. Ali, encontraremos uma série de vídeos, inclusive feitos por alunos da UFIS, preparando, dando dicas de como se prepara um portfólio. É algo que vocês poderiam já assistir e ir se preparando. não tem que ser todos iguais nem muito menos. Agora, do ponto de vista de trabalho escrito, eu se pediria um trabalho para ser entregue no final, que seria o seguinte, gostaria que vocês façam uma reflexão autoral, isto quer dizer que uma reflexão de cada um de vocês com as suas próprias palavras sobre os processos que foram estudados, como você trabalhou esses processos, o que foi fácil de fazer, por que foi fácil de fazer, ou por que foi insuportavelmente difícil de fazer, ou por que você não gostou da tarefa, etc. Mas façam isso com as suas palavras, não precisam fazer um trabalho de recorte e cola com relação à internet, com relação às temáticas, por quê? porque a gente simplesmente trabalhará três blocos, monotipia, gravura, relevo e outras técnicas, e gostaria que vocês falem de uma delas, com as suas palavras, cada um de vocês, e que isso seja no máximo entre uma lauda, quem quiser escrever mais um pouquinho pode ser duas laudas, mas só isso, e isso seja postado e discutido nos foros. agora sugiro que podemos fazer um tipo uma roda de chat também virtualmente com relação ao finalizar cada bloco temático, haverá uma web conferência que será um plantão de dúvidas com relação ao que foi estudado, como foi abordado, o que deu certo, o que deu errado, e acho que seria mais interessante que todos vocês participarem e quem quiser fazer isso logo de entrada, trabalho escrito, estou me referindo, com relação à monotipia pode fazer, mas talvez seja interessante esperar finalizar o semestre, ir tomando notas, e depois ver o que realmente funciona melhor para vocês. Pela minha experiência, no curso presencial tem estudantes que detestam monotipia, tem estudantes que adoram monotipia, a mesma acontece com coisa, acontece com relevo, tem pessoas que amam, tem pessoas que detestam, e por aí vai, então na realidade nem todo mundo tem que gostar de tudo ao mesmo tempo, ou seja, vocês têm técnicas com as quais terão um alto grau de empatia ou um mínimo grau de empatia, você gostaria basicamente se as comentam que digam porque foi favorável, porque foi bacana ou porque foi ruim, esse é o tipo de retroalimentação que um professor precisa ter para poder aprimorar as suas aulas e consequentemente a forma em que as oferecem para vocês. E para finalizar, só pediria que vocês encarem o estudo, ou seja, enfrentem o estudo da gravura que é uma disciplina prática sem medos no sentido de que quanto mais vocês experimentarem melhor o resultado será, ou seja, não tentem fazer um exercício com medo a não ser se vai sair bem ou não, esqueçam, se sai bem parabéns, se sai mal parabéns também, faça de novo, tente fazer de um outro jeito e você verá que é possível se aprimorar em um determinado objeto de estudo. Obrigado.